Olá, boa tarde! Seja muito bem-vindo ao BG de Casa em Casa. 13 de novembro é o dia mundial da gentileza e neste ano, apesar da pandemia, temos bons motivos para celebrar a data. Estamos vivendo um ciclo de renovação de valores. Existe uma demanda generalizada por uma sociedade mais amável e consciente. O mercado está incorporando a leveza e a gentileza como tendência e a gente vai te mostrar ótimos exemplos. O programa está começando! Depois do isolamento social, leveza e gentileza ganharam mais valor nas relações pessoais e profissionais. Essa afirmação está no resultado de uma pesquisa publicada pelo jornal The Guardian. 70% dos brasileiros entrevistados disseram que agora prestam mais atenção aos impactos sociais. E o modo como são tratados durante o atendimento é fundamental. Esse reconhecimento da importância do bem-estar para o desenvolvimento tem mudado o modelo econômico tradicional. A questão ambiental e comportamental estão valendo ouro. A gente convidou para o programa de hoje dois profissionais que já estão propagando experiências positivas em seus negócios para inspirar vocês. O Pedro Leone, que é responsável pela comunicação e relacionamento da Fazendinha em Casa. E a Juliana Mussel, que é gerente de marketing da Papel Craft. Olá, bem-vindos! Olá, boa tarde! Falei seu nome direito, Juliana? É Juliana Mussel? Mussel, você falou perfeito. Mussel, falei direito. Olha que as pessoas costumam errar, mas você acertou de primeira. Aí, ó, gentileza! E já começando com gentileza e aqui no caso também um pouquinho de sorte. Ô, Pedro, para a gente iniciar a nossa conversa, o projeto da Fazendinha já existia, mas com a pandemia houve um ajuste nessa ideia e nasceu uma experiência imersiva, né? Qual a ideia da Fazendinha em Casa? Sim, a Fazendinha já existia antes da pandemia e ela já trazia bastante dessa proposta dentro dela, né? A ideia é que a gente conseguisse estimular a cadeia de produção de alimentos de forma saudável. Então, a gente faz um trabalho bem próximo ao produtor. A gente, na verdade, oferece ferramentas para que o produtor consiga fazer a venda dos produtos deles e são produtores que, às vezes, não têm acesso a grandes mercados ou não querem ter esse acesso. São produtores orgânicos, agroecológicos, artesanais, que têm um trabalho mais próximo, do dia a dia até de quem está comprando. A gente já vinha vendo uma tendência do público consumir esse tipo de produto, buscar esse tipo de produto que tem um cuidado diferenciado ali na hora de produzir, na hora de vender, na hora de trabalhar. E o que aconteceu na pandemia foi que a gente viu um crescimento da demanda muito forte, até pela questão da entrega em casa também, da pessoa receber, às vezes, a feira dela em casa e ter uma relação diferente com o consumo, mas de forma consciente, de forma que valorize quem está produzindo, até quem está entregando também essa relação e essa discussão sobre o entregador. A gente tem um trabalho com os entregadores, a gente tem que ter um cuidado com eles também, uma atenção na forma que isso acontece, para que seja uma relação muito desprendida ali. São sempre preocupações que a Fazendiz já vinha trazendo desde sua origem. E aí, com a pandemia, além do aumento de demanda, a gente viu uma oportunidade também de aproximar ainda mais as pessoas que estão consumindo. Então, a gente abriu, junto com os produtores que são parceiros, nossas experiências, em que as pessoas não só compram os produtos que estão sendo produzidos, mas elas podem ir ao local que, às vezes, é plantado alguma colheita, alguma coisa que está sendo feita. A gente tem hoje, por exemplo, uma cavalgada dentro de uma das fazendas que vendem com a gente, que as pessoas podem ir e ter uma experiência ali com o dia a dia de quem está produzindo, não só com a produção do produto específico. A gente tem visitações em hortas urbanas, por exemplo, que a pessoa pode aprender a fazer uma horta dentro de casa. Então, são várias experiências que, na verdade, os nossos produtores oferecem e a gente criou essa ponte para que as pessoas possam estar próximas, conhecer quem está produzindo alimento, ter uma relação, de fato, mais afetiva ali com quem está fazendo a comida que vai para o prato das pessoas dentro de casa. E, Juliana, você também abraçou essa tendência aí do mercado pela leveza e pela gentileza. A relação com os seus clientes também mudou? Na verdade, sim. Eu acho que todo mundo, no meio dessa loucura toda que aconteceu, repensou, eu acho que não só como empresa, como pessoa, o nosso papel. Eu, pelo menos, entrei numa crise louca de o que eu posso fazer pelo outro, pelo mundo, como eu posso contribuir nesse momento tão caótico. E eu acho que foi um momento meu pessoal e foi um momento meu de empresa. Eu estou há bastante tempo lá na Papel, estou há 13 anos. E, certamente, a gente teve que repensar muita coisa e repensar, inclusive, o nosso papel no mercado nesse momento e como que a gente poderia contribuir com as pessoas e com os nossos clientes num momento tão difícil. É uma virada de chave que a gente vinha tendo já há alguns quatro anos. A gente já se entende como uma loja de presente. Então, a gente já estava vindo numa transformação e num movimento de trazer mesmo mais afeto nos produtos. A gente já vinha num caminho muito que veio de encontro com esse momento, mas, sem dúvida nenhuma, essa loucura toda e esse caos que aconteceu fez a gente acelerar esse processo, sabe? Entender que, talvez, um produto não era mais só um produto, era um produto que precisava carregar muito mais coisa nele, seja ele sendo um produto que o outro compraria para presentear, ele tinha que ter uma mensagem, tinha que ter uma história, ou que se a pessoa comprasse para ela, o que esse produto podia agregar e como esse produto podia tornar aquele momento dela um pouco melhor. Então, assim, foi bem desafiador, mas foi muito interessante porque era um movimento que a gente vinha fazendo e a gente teve que acelerar. E, Pedro, a proposta de vocês é, literalmente, cultivar um mundo melhor, né? Com o consumo mais consciente e também mais sustentável. Outros dois conceitos aí que também são tendências, são necessários hoje em dia? Sem dúvida. O nosso trabalho, ele começou, é até interessante isso, porque a gente começou fazendo realmente uma curadoria. Esse era o ponto de vista que a gente colocava nos produtores que vinham para cá. Então, a gente procurava produtores que tinham essa pegada, que tinham essa proposta, produtores que olhavam para a sua produção de forma sustentável e que queriam trabalhar dessa forma. Mas, ao longo do caminho, a gente foi percebendo que não só a gente queria selecionar produtores que tivessem essa visão, a gente viu que a demanda está cada vez mais crescente por pessoas que querem comprar isso, que buscam adquirir produtos que vêm com isso no seu DNA, que vêm com essa sustentabilidade, com essa consciência, desde o nascimento até a entrega, até chegar na porta da casa dele. Então, assim, acho que a Juliana vai entender bastante porque ela está muito ligada ali nos produtos que estão, desde a embalagem que vai o produto que vai chegar, o tipo de sacola que a gente usa para entregar ou não. São todos detalhes que vão compondo ali. Uma sensação, e eu acho que talvez seja isso, as pessoas ficaram, pelo menos eu, senti muito isso ao longo desse período difícil, a gente foi se sentindo um pouco carente, talvez, de sentir esse afeto, de sentir esse carinho, de sentir esse cuidado na produção como um todo. Então, acho que quando a gente chega na porta da casa do cliente, entrega para ele um produto que foi pensado do começo ao fim em ser algo sustentável, ser algo, até no nosso caso aqui, ambientalmente consciente em todas as etapas, acho que tem um pouco a ver com o que a Juliana falou. Não só a gente da fazendinha, mas os nossos produtores e os nossos compradores se sentem contribuindo de alguma forma, mesmo que na sua pequena realidade ali, para melhorar um pouco, se não o mundo, pelo menos a cadeia que ele está inserido ali. Então, sem dúvida, isso aconteceu. E os mineiros são bem exigentes, não é, Juliana? Você que é uma carioca que resolveu testar a tendência desses produtos e serviços mais positivos aqui em BH, sabe bem disso, não é? Muitos artistas também testam seus lançamentos aqui. O que você percebe aí do nosso mercado? Então, na verdade, BH era uma praça que há muito tempo a gente tinha vontade de entrar, né? Nós somos uma marca carioca, mas a gente tem loja também em São Paulo, está em Brasília. E, por acaso, a gente inaugurou nossa loja em BH uma semana antes do lockdown, da loucura acontecer. Então, foi muito complicado, né? E os mineiros sofreram muito com o fechamento do comércio, assim. Dentre as nossas praças, foi o comércio que mais fechou, que mais demorou para abrir. Então, para a gente foi muito difícil essa entrada no mercado, né? Embora a gente até tivesse clientes que frequentem o eixo Rio e São Paulo e que conheciam a marca, a gente queria ter feito uma introdução muito mais bacana, né? Com evento, enfim, trazendo os clientes para conhecer a marca. Isso não foi possível. E a gente sempre soube da fama dos mineiros serem muito criteriosos, mas esse foi um dos motivos da gente querer entrar, né? Porque a gente tem clientes muito exigentes também nas praças que a gente também já está estabelecida. Então, a gente está começando a entender agora, né? Com a volta do comércio, ainda bem devagar, a gente entende que as coisas não estão ainda na normalidade, mas a entrada, a gente recentemente fez uma linha que, eu falo que trouxe em todos os produtos o afeto do jeito que a gente queria. A gente fez uma linha com frases muito, assim, sensíveis, né? Do jeito que a gente queria fazer e tem sido um sucesso em BH. Então, eu acho que a gente conseguiu testar essa exigência do público de alguma forma. Óbvio que ainda não é num grau que a gente quer, né? Porque a gente está devagarzinho conseguindo fazer com que o público comece a conhecer e saber que a papel está em BH, inclusive. Mas eu acho que tem tudo para dar certo esse casamento aí. Eu acho que vai ser muito legal, porque a gente é exigente muito também com o nosso produto, sabe? Então, eu acho que tem tudo para dar certo. E essa história, gente, de ser de mineiro, né? Ser gentil e afetuoso, dá um quentinho, claro, no nosso coração. Durante a pandemia, a Beatriz criou uma caixa de partilha e muita gente abraçou essa ideia. Vejam só que linda! Bom, a ideia da caixinha surgiu porque meu marido tem uma horta grande ali e aí a gente estava com uma produção boa de couve, alface, aí eu comecei, falei, ah, vamos fazer uma caixinha da partilha. E aí minha netinha de cinco anos pintou, a gente fez as coisas e começamos a colocar a verdura. Mas quando eu observei o tanto de gente que está passando na rua e precisando, aí nós começamos a diversificar. Aí eu compro um tanto de mantimentos e vou colocando. E a vizinha aqui, muitos vizinhos estão me ajudando, trazem as coisas. Aí eu vejo motorista de ônibus que passa aqui, ele freia o ônibus, vem cá e contribui e a coisa já vai aumentando. Eu não tenho religião, mas eu gosto de ver as pessoas que distribuem tanta amor, igual o Júlio Ancelotti. E ele falou, com a mão a gente dê o pão e com a outra a gente faz a luta. E eu acho que nós temos que lutar muito. A gente faz agora um pequeno intervalo, mas a gentileza, a leveza e os bons exemplos continuam no ar. Rapidinho a gente volta. O isolamento social lançou uma boa tendência. Colocou em alta a leveza, a gentileza e a positividade nas relações pessoais e comerciais também. E esse é o tema do BG de Casa em Casa de hoje, com Pedro Leone e a Juliana Mússio, que já estão vivenciando isso nos seus empreendimentos. Esse reconhecimento da importância do bem-estar para o desenvolvimento tem ampliado os modelos de negócios. Pedro, uma mudança agora é o foco na economia ambiental, que tem a ver com a sustentabilidade que a gente estava falando no bloco anterior. Explica melhor para a gente sobre esse modelo de negócio? Claro. O que a gente tenta fazer realmente é valorizar uma cadeia que tenha uma produção voltada para uma sustentabilidade e para um consumo consciente. Então, a Fazendinha, por exemplo, trabalha somente com produtores água ecológicos, orgânicos e artesanais. Ou seja, quando a gente vai negociar ali, tratar com quem está vindo, quem está trazendo os produtos para vender com a gente, a gente busca empresas, marcas e pessoas que estão valorizando essa economia sustentável, nessa economia ambiental. Então, tentando fazer um trabalho ali que preserve o meio ambiente, que use práticas agroecológicas na sua produção para garantir que aquilo não está prejudicando o meio ambiente, como às vezes a gente sabe que a indústria de alimentos acaba correndo para esse lado. Então, o que a gente tem percebido é que, como eu vinha falando, não somente a produção tem sido crescente, tem cada vez mais pessoas buscando produzir dessa forma, como a gente está a contribuir mesmo com esse mundo que está se transformando e está exigindo um cuidado maior, mas a gente também está vendo uma busca dos compradores cada vez maior. Então, a economia está girando nesse sentido, as pessoas estão se conscientizando e estão buscando colocar o seu dinheiro em produtos que vêm com essa pegada, e aí a pegada, agora eles falam da pegada ecológica, mas realmente com essa pegada, com esse DNA que valorize a questão ambiental. Então, o cuidado ele vai desde quem vende até quem compra para estimular que esse dinheiro circule ali e ele vai valorizar as pessoas que estão olhando para isso. Ou seja, não adianta a gentileza e a leveza estar só na ponta, tem que estar em toda a cadeia e hoje, claro, isso caminha junto com a sustentabilidade. E Juliana, tem também a economia comportamental, né? Verdade. Na verdade, o momento, não adianta, a gente que é do comércio sabe o quanto que foi difícil esse período e tem sido, né? É lindo a gente chegar e falar, vamos estimular o afeto, a delicadeza, mas quem tem um negócio sabe o quanto tem sido difícil, assim. Inclusive, na ponta, como a gente acabou de falar, né? As lojas mesmo, a gente teve que reduzir a equipe. Então, assim, todo mundo sofreu muito com isso e é o que você acabou de falar, não adianta a gente criar produtos incríveis para o público final, né? Chegar cheio com um discurso de delicadeza, se a gente não consegue internamente transmitir isso, né? Então, principalmente na época das lojas fechadas, a gente conversou muito, a gente fez muito treinamento com as equipes, eles ficaram muito abalados porque tivemos muitos cortes, muita insegurança, né? Assim, quem depende de uma loja física não ter emprego é muito complicado. Então, assim, a gente teve que fazer uma mudança geral na empresa em termos de o como conversar, o que conversar, né? O foco que era totalmente no treinamento de atendimento, de repente teve que virar um foco de conversa, de ouvir, de entender as necessidades, né? Enfim, e seguimos assim, ouvindo, escutando e tentando entender um pouco desse novo momento e explicando para eles o novo momento da empresa, porque é isso. Eu costumo dizer que é um dia de cada vez, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Acho que agora a gente tem um pinguinho de esperança com a vacina, né? De que as coisas vão melhorar, mas assim, a gente não sabe. Então, é tudo muito cuidadoso, tudo muito cauteloso e tudo muito conversado. Eu acho que conversa virou a nossa nova chave, sabe? De ser muito claro, muito aberto com todo mundo, desde do nosso escritório até o ponto de venda para acho que todo mundo abraçar a causa e todo mundo ir no mesmo caminho. E sem deixar de considerar que ainda estamos numa pandemia e o quanto a pandemia afetou a todos nós, mais de 600 mil mortes, ou seja, também não dá para ficar falando de leveza e positividade e apagar o que vem acontecendo, né? Tem que ter esse cuidado também, né, Juliana? Para essa positividade aí não se tornar irreal ou mesmo tóxica. Tóxica mesmo, né? Nós tivemos muitos funcionários que perderam parentes próximos, às vezes um pai ou uma mãe. Tivemos fornecedores que faleceram nesse processo. Então, assim, a gente fala da leveza, mas como uma forma até quase de cura, né? De saber desse momento, de entender a realidade, de saber o quanto é duro e difícil, mas também ser quase que um momento, assim, de respiro no meio do processo, mas sem esquecer do que aconteceu. Porque é muito sério, né? Eu acho que, assim, a gente sabe da seriedade, sai da gravidade e sabe que as coisas não vão voltar ao normal tão cedo, né? Então, eu acho que é... Eu posso trazer um pouquinho mais de conforto, né? Mas sem desconsiderar toda a seriedade de tudo que está acontecendo, a gente tem tentado fazer. Mas é uma tarefa difícil equilibrar isso tudo, né? Porque a gente mesmo, nossa, às vezes tem momentos tão difíceis, né? Então, você criar o leve, o positivo dentro dessa realidade, às vezes é bem duro também, né? É um trabalho alto. É um desafio, né? Um desafio diário. Total. E, Pedro, para implementar a gentileza nos negócios, é preciso uma análise, um planejamento estratégico? Tem alguma coisa aí, algum pensamento por trás dessa tendência? Olha, Patrícia, eu vou endossar bastante aqui as palavras da Juliana, sabe? Assim, eu acho que todo o trabalho que a gente faz tem um planejamento, tem uma estratégia, tem um esforço ali, até metodológico, para a gente chegar em alguns lugares, mas acho que justamente pensando na dificuldade do momento que a gente está vivendo, e mesmo que a Fazendinha, por exemplo, sofra talvez um pouco menos desses impactos de fechar lojas, porque não tem uma loja física, é uma entrega online, que foi uma tendência que cresceu. Então, para a gente seria fácil falar assim, ah, foi lindo, a nossa demanda aumentou, a gente vendeu mais, foi tudo bem. Mas a gente percebe muito claramente como que, às vezes, as pessoas buscam a gente exatamente como uma forma de cura, de tentar achar um caminho, seja para participar um pouco mais dessa economia sustentável, seja para se sentir mais confortável de receber em casa e não contribuir com a disseminação do vírus. Então, o produtor que, às vezes, era um comerciante e que o comércio dele não está indo tão bem, ele vê na produção do que ele tem em casa uma forma de tentar ali manter uma renda ali dentro. Então, a gente vai vendo essas realidades e aí não tem planejamento que resolva a situação que a gente está vivendo. Eu acho que a conversa, de fato, concordo plenamente com a Juliana, é um ponto fundamental. O cuidado que a gente tem tentado fazer para manter essa leveza e para manter a positividade de um jeito produtivo, de um jeito que agregue, é a gente ser muito atencioso no diálogo com os produtores, no diálogo com os compradores, saber explicar, saber conversar, porque isso é o que eu acho que coloca as pessoas na mesma energia que a gente está, sabe assim, na mesma tentativa que a gente está de circular esse tipo de pensamento. Isso tem sido muito claro nas conversas nossas, que eu acho que o pessoal da USP está precisando, não é de uma fórmula pronta de como atender o cliente, mas de ter esse jogo de cintura, de saber conversar e entender o momento que está todo mundo vivendo. Ou seja, tem todo um planejamento aí, né? Um arranjo e uma cadeia por trás. E a gente convidou uma psicóloga para analisar melhor o peso, ou melhor a leveza que a gentileza traz para a vida das pessoas. As pessoas têm buscado cada vez mais uma rotina de maior qualidade, elas têm entendido a importância de ter uma rotina com maior qualidade, mais leveza, em que elas consigam desacelerar e ter um momento para elas. Porque não adianta a gente só produzir, só trabalhar, se a gente não tem uma rotina com qualidade, se a gente não tem coisas prazerosas no nosso dia, se eu não consigo me cuidar, olhar para mim e descansar. Então, eu tenho percebido uma mudança ali de perspectiva. As pessoas têm buscado mais esses produtos e serviços, e isso tem mudado um pouco o consumo das pessoas. Então, eu percebo que, por exemplo, a terapia é um serviço que aumentou bastante a procura, as pessoas querendo se conhecer mais, entender melhor as suas emoções, como lidar melhor com as suas questões. Cursos de autoconhecimento de saúde mental também têm sido procurados com mais frequências, também buscando se conhecer mais, se cuidar mais. Produtos relacionados ao autocuidado, tanto físico quanto emocional, Então, por exemplo, a terapia entra nisso, exercícios físicos, massagem, produtos para cabelo, produtos para pele, produtos em que a pessoa se cuide de alguma forma, ela se volte para si mesma e faça algo para ela, algo que ela goste. Então, as pessoas têm tentado, e têm visto a importância de cada vez ir acrescentando mais esse tipo de serviço, de produto na sua vida, buscando ter uma qualidade de vida melhor e mais saúde mental. Obrigada pelo depoimento, né? É o que a gente também tenta aqui diariamente no BG, que agora é BG de casa em casa. E Juliana e Pedro, para a gente encerrar, o que mudou na vida de vocês depois que começaram a trabalhar com esses conceitos de gentileza, consciência ambiental e bem-estar? Qual que é o retorno que vocês têm tido dos clientes e mesmo dos afetos pessoais depois que começaram a espalhar a gentileza? Ah, eu acho que assim, primeiro, como eu disse lá no início, é uma satisfação pessoal, né? Da gente saber que a gente faz a diferença, inclusive dentro do nosso trabalho. Quando você trabalha com varejo, a gente fica muito focado em metas, em vendas, né? Muito nessa loucura do mercado e saber que a gente pode fazer a diferença na vida de um cliente através, às vezes, de uma mensagem é muito gratificante, principalmente nesse momento. Como eu disse, eu pensei muito sobre o meu papel e eu acho que poder contribuir com as pessoas através do meu trabalho, para mim é muito gratificante. E o feedback é assim, eu tomo conta, por exemplo, das redes sociais da Papel. Então, eu recebi tanto feedback que alimenta mesmo, né? Que dá aquela aquecida no coração num momento difícil. Eu fiquei dois anos longe da minha família, então o meu trabalho virou quase minha família. E eu poder saber que eu estava fazendo bem para tanta gente através daquilo, às vezes, através de um produto, né? Você pensar é uma bobagem, mas assim, às vezes a pessoa mandava entregar um produto para uma outra pessoa que estava passando por um momento difícil e fazia o dia daquela pessoa melhor. Então, a gente poder fazer um pouquinho acho que deixa a gente mais feliz. Para mim, o impacto foi uma intensificação da necessidade de ser cada vez melhor, sabe? Assim, parece meio mensagem vazia, mas acho que é tão difícil hoje em dia e com as dificuldades que a gente tem e com os desafios que a gente está encarando. É tão mais fácil, às vezes, a gente ser mais ríspido, ser mais direto, mais grosseiro, porque você está com pouco tempo, está preocupado com outra coisa. E a gente vai percebendo a delicadeza dessas cadeias e como que uma produção seja uma produção de alimentos, ou seja, uma produção de produtos e presentes que vão ser entregues, ou seja, uma produção do que for, assim. São cadeias que, às vezes, são tão fragilizadas pelos profissionais que estão trabalhando ali que seria mais fácil a gente simplesmente passar batido, ser direto, ser objetivo e, às vezes, até um pouco mais grosseiro. Então, esse esforço de ser gentil é um esforço de ser cada vez melhor, assim. É buscar ser pessoas melhores, que eu acho que é um pouco desse processo de cura também. Então, acho que, para mim, intensificou muito esse sentimento. E que a gente deve aplicar na nossa vida, né? Diariamente, nas nossas relações, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Pedro e Juliana, muito obrigada pela participação e pelos bons exemplos. Eu fico por aqui. Espero que esse programa inspire você que está do outro lado da tela, porque uma coisa é certa, gentileza gera gentileza. Um beijo e tchau. Se cuide. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.